Música És a mão linda, és aquela ambuafofa És a minha amada que quando toco me deixa louco Por que que eu fazares? Por que que se me deixares? Baby, é se me me aguais? Sempre tudo topou E sempre serei A mais do que tanto reconheço que errei Ou sou louco porque a vida assim me fez O quanto eu gosto de ti sou eu sei Baby A mais do que tanto reconheço que errei Baby 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 Baby